Deixa eu perguntar uma coisa, já tá se preparando aí pra pegar estrada nessa sexta-feira? Então vem comigo, viu? Pode encher a tela, imagens ao vivo da rodovia Marechal Rondon, movimento muito, mas muito, mas muito tímido mesmo, nesse comecinho de tarde, pode ser um bom momento pra você que vai pegar a Rondon agora pra poder viajar. No canto direito do vídeo você tem o sentido interior capital, quem tá indo ali pra região de Bauru, ou então vai pra Campinas e São Paulo, e no canto esquerdo do seu vídeo o movimento de quem tá vindo da capital sentido interior, vai pra região de Andradina e também pra Mato Grosso do Sul. Bom, pessoal, o policiamento tá sendo reforçado, viu? Até a madrugada da próxima segunda-feira, de segunda pra terça-feira. Os motoristas e motociclistas que forem pegar estrada precisam tomar alguns cuidados, nada de dirigir sob efeito de álcool, usar capacetes, cinto de segurança também, e, claro, não dirigir falando ao celular e não esquecer de ligar o farol.